O 25 de Abril é sem dúvida comemorar a democracia e a liberdade. É sublinhar a coragem de quem se opôs, é relembrar que só há revoluções quando não há reformas. É recordar que o 25 de Abril foi confirmado pelo 25 de Novembro, onde ficou patente que a liberdade é de todos e para todos, e por isso, hoje, vivemos uma democracia pluralista. No CDS temos uma leitura abrangente do 25 de Abril, sem complexos ou dogmas de qualquer natureza. O 25 de Abril tem autores que devem e merecem ser reconhecidos, mas o 25 de Abril não tem proprietários exclusivos ou especiais, porque o povo português é sem dúvida o único dono do 25 de Abril. Neste dia está presente a memória dos militares, que tornaram possível um 25 de Abril sem derramamento de sangue, e dado o escutamento do regime e a ausência de uma transição. Mas relembro que ao 25 de Abril se sucedeu um processo revolucionário, que pretendia sobrepor a legitimidade armada à legitimidade do voto, e assim foi fundamental o papel dos civis e dos militares, que com igual sentido de compromisso fizeram prevalecer o Estado de Direito Democrático. Sabemos, pois, que o 25 de Abril não é exclusivo de ninguém, nem à esquerda, nem à direita, e por isso não deve ser instrumentalizado, porque não tem tutores e não permite exclusões. A liberdade é um valor natural, mas nem por isso, ou talvez por isso mesmo, deixa de ser importante protegê-la num Portugal europeu. Sou de uma geração que encara o 25 de Abril com a naturalidade, com a naturalidade de quem beneficiou do seu momento fundador, e que tem a consciência da alteração do conceito estratégico nacional que esse momento proporcionou. Sou de uma geração que ganha o mundo no mundo com a livre circulação de pessoas e bens. Sou de uma geração que sabe que a vocação europeia de Portugal não é certamente estranha ao mais antigo Estado-nação com fronteiras estáveis da Europa, mas que sabe igualmente que para a identidade e futuro de Portugal há mais mundo além da Europa, e que o mar sempre foi o nosso ponto de partida. Teixeira de Pascoais diz-nos que ser português é uma arte que se aprende a partir das raízes, uma arte, e há que dizê-lo com orgulho e com uma atitude positiva, uma arte que assumimos como herança e que temos o dever de transmitir como legado. E por isso mesmo falamos hoje de um Portugal que vive o 25 de Abril de forma diferente. Temos um Portugal confinado e em isolamento social. Estamos a poucas semanas, espero, de recuperarmos com bravura, muito esforço e sacrifícios, a parcela de soberania que esta pandemia nos provocou. Terminarmos o isolamento com saúde é recuperarmos de forma consciente a nossa liberdade. Do ponto de vista social, é imprescindível a manutenção da coesão social, apesar de todas as dificuldades, porque impõe-se a correção das injustiças que este tempo de pandemia causou. Sabemos que é preciso olhar para as questões estruturantes do futuro, como a demografia, por exemplo. É fundamental sermos capazes de proteger os mais pobres entre os mais velhos. E aqui deixo uma palavra de esperança às gerações mais velhas, que estão a lutar, estão a resistir e estão a sobreviver a esta pandemia. E como tenho fé em Deus e acredito nos homens, tenho para mim que faltará muito pouco tempo para que todos vós possam abraçar novamente os vossos filhos e os vossos netos. E acredito que em menos de nada serão certamente abraçados pelas vossas famílias e pelos vossos amigos. Mas saibam que defendo uma nova atitude, uma atitude positiva, que reconheça com lucidez aquilo que ainda hoje é fonte de frustração, desilusão e até afastamento. Impõe-se uma atitude mobilizadora, capaz de unir em nome do que Portugal tem de bom, capaz de mobilizar para aumentar o nosso potencial e capaz de reformar para modernizar e, principalmente, capaz de corrigir para não vivermos novamente estes tempos de aflição. Acredito que não há um único português que deseje voltar a viver as condições que determinaram este isolamento. Depois desta pandemia, que tenhamos a inteligência de abrir caminho a um novo ciclo de compromisso. Um compromisso sobre como garantir a sustentabilidade das nossas políticas públicas. Um compromisso de como reformar o Estado Social para o preservar e defender. Um ciclo novo de compromisso sobre como desenvolver políticas que fomentem mais crescimento económico, mais emprego e mais natalidade. É certo que, sobre todos nós, recaiu a tragédia da Covid-19. Não obstante, todos temos o dever de garantir que as próximas gerações não herdarão um mar de dívidas que as farão viver um sem número de restrições. O outro dever, para o futuro, é reunir vontades, é encontrar consensos, é reconhecer que, quando está em causa Portugal e os portugueses, não podem haver divergências insanáveis. E é por isso mesmo que aqui deixo o meu reconhecimento público ao nosso Executivo Autárquico, do nosso Conselho de Salvaterra de Magos, que tem sido inexcedível nas medidas de proteção tomadas na defesa da população do nosso Conselho. E na sua pessoa, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Engenheiro Aldera Asménio, o meu sincero obrigada. Deixe igualmente uma palavra de apreço aos Executivos das Juntas de Freguesia de Murs, de Maranhais, de Gran Glória e de Salvaterra Foros, porque sei que têm sido incansáveis. Às famílias do nosso Conselho, que enfrentam grandes adversidades, no meio desta pandemia, nomeadamente à adversidade do desemprego, desejo-vos força, coragem e estou certa de que o amanhã será melhor. Aos trabalhadores do nosso Conselho, sejam eles públicos ou privados, o meu obrigada, porque sei que muitos de vós se colocam diariamente em risco para que todos nós, em breve, possamos gozar a nossa tão almejada liberdade. Às entidades patronais do nosso Conselho, a todos os sócios-gerentes, eu sei que neste momento enfrentam adversidades desmesuradas, mas eu sei que em cada um de vós corre a resiliência e a força herdadas dos nossos antepassados. E que se também eles conseguiram feitos incríveis para Portugal e para o mundo, qualquer um de vós será capaz de conseguir de igual forma grandes vitórias pessoais e profissionais. Assim sendo, a cada cidadão do nosso Conselho desejo o melhor e, acima de tudo, desejo muita saúde para vocês e para aqueles que mais estimam. E, posto isto, viva o 25 de Abril, viva o 25 de Novembro e viva sempre, sempre Portugal!